Se louco, o sol sabe se sofrir É um traje, um desculpe traído É um traje, um desculpe traído É um sonso, um braço forte doce É um coração, é um coração 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 A vida do céu sabe que eu não conheço como a ti E é sobre o que eu estou distraído Que parece tão seguro Que aqui sabe nem por um mundo Só não sabe sempre chorar É uma traição Como um estúdio de carinho É oito e trânsitoso É muito matigoso E por si é impresumido A quase um amor tem horroroso Que aqui é meu coração Porque eu não sei É de mim a paz e meu filho A vida do mundo A paz do que eu estou distraído Que parece tão maravilhoso Que você é seguro de ver o que eu estou distraído Só não sabe como amigo E sentirme como amor Tu me engañas de encontro Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL